Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu estou aqui na cozinha porque eu vou trazer vídeo na cozinha. Gente, eu tava pensando em fazer um jantar completo, mas a gente foi buscar os ingredientes muito perto da hora. Daí não achei nada que eu precisava. Então, ou seja, como hoje eu e o Jay estamos fazendo um mês de casados oficial no papel ali bonitinho, eu decidi fazer um jantarzinho romântico, um jantarzinho diferente e especial, né? Não vai ser jantar completo porque eu não vou ter a entrada. E a sobremesa também vai ser uma que eu já fiz aqui no canal, que a gente amou, Jay amou. Então eu vou fazer de novo ela porque eu tava pretendendo fazer uma outra coisa de morango, mas não achei o morango. Enfim, eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixa muito like aqui. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. E já aproveita pra se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E nosso Instagram está aparecendo aqui na tela. Vamos lá seguir a gente pra acompanhar tudo de pertinho. Então vamos lá. Nesse jantar especial eu vou fazer uma torta de frango. Nunca fiz torta de frango na minha vida. Vou fazer hoje pela primeira vez. E vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Vou deixar passo a passo a receita. E é isso que a gente aprende juntas, né? E vou fazer mousse de limão, que o Jay adorou. Eu também amei. Então eu vou fazer de novo mousse pra nós. E vai ser isso. Mousse e torta de frango, tá bom? Então agora eu vou começar com o mousse. São uma hora da tarde. Como o mousse precisa ficar na geladeira, eu vou fazer ele agora de uma vez, que aí depois eu só faço a torta. Lá pras 5 horas da tarde eu venho fazer a torta junto com vocês, tá bom? Então é isso. Bora comigo. Pronto, gente. Então olha pra começar. É aquela receitinha de sempre. Hoje eu vou usar esse creme de leite. Vamos ver se vai ficar doido, né? Porque o creme de leite bom é o camponeso. E aí eu vou usar 2 limões, mas eu vou colocando aos poucos e provando pra ver se vai ficar muito azedo. Porque eu não gosto muito azedo. Então vamos lá. Tchau. 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 Pronto, gente. Acabou que eu coloquei mais 2 limões ainda, gente. Porque eu acho que fica muito fraco. Então agora eu vou virar aqui nas tacinhas. Ele já vem com uma consistência bem durinha. Agora eu quero fazer aqui mousse de maracujá. Porque eu não fiz mousse de maracujá. Gente, eu acho mousse tão gostoso. Tipo, ser tão fácil de fazer. Eu acho que a sobremesa é mais fácil. Acho mais fácil até que fácil. Pronto, agora eu vou deixar na geladeira até a hora que a gente for comer. Sobremesa pronta. Ela é bem fácil de fazer, gente. Bem fácil mesmo. Aí agora, que nem eu falei pra vocês, eu vou esperar dar a hora pra fazer a torta. Que aí é mais rapidinho. Então, vamos aguardar. Gente, já são 4 horas. Então eu já vou pôr o frango pra cozinhar. Eu comprei peito assim mesmo, olha. Eu vou só tirar a pele. E tá com osso, tá bom? Por quê, gente? Eu compro com osso. Ele é mais barato. E aí eu tiro o osso rapidinho, sabe? O barulho é a mel. Vocês já conhecem. Aí eu vou tirar aqui essas gorduras e a pele. Vou cozinhar com o osso. Quando ele cozinhar, eu tiro o osso mais fácil. Bom, gente, eu vou colocar assim de água. Não sei se vocês conseguem ver, mas, tipo, tá quase tampando essa parte de baixo. E vou colocar um caldinho de carne. Então agora vamos esperar. Vou deixar uns 30 minutinhos assim. Aí eu abro e vejo como que ficou. Assim que pegar pressão, eu conto 30 minutinhos. Bom, gente, olha. Eu acabei de abrir. Isso aqui é o... Caldo, né? De carne. E aí parece que, olha. Tá bem cozido. Ficou bem cozidinho. Então eu vou tirar aqui esse caldo. Acho que eu vou reservar ele, gente. Caso eu desiágua, eu uso caldo. Que dá um caldinho com tempero. Olha isso, gente. Olha isso. Ficou todo desfiado. Agora eu vou catar os ossos. E a gente já vai preparar o frango. Ficou assim, bem desfiadinho. Eu já tentei catar todo os ossinhos, né? Então vamos ver se deu certo. Agora eu vou temperar ele. Vou colocar um pouquinho de alho. Agora eu vou vincular os meus temperinhos. Vou colocar aqui vinagrete. Vou colocar chimichurri. Páprica. E um pinguinho de caladeza. Porque isso vai ficar ardendo demais. Elas finas. E um salzinho. Porque ele tá sem sal. Agora eu vou misturar. Agora eu vou jogar milho. Meia latinha de milho só. E vou jogar molho de tomate. E vou jogar molho de tomate. Gente, eu piquei aí com um pouquinho de azeitona. E resolvi colocar também. Pra dar um gostinho. E pronto, gente. Nosso recheio está pronto. Agora vamos para a massa. Bom, gente. Eu tentei separar aqui os ingredientes. Porque minha pia é muito pequena, né? Então vamos lá. Pede três ovos, tá bom? Uma xícara de óleo que tá aqui, ó. Uma xícara e meia de leite que está aqui. Duas colheres de sopa de queijo ralado. O queijo eu vou colocar na hora. Ele tá aqui dentro. Aí eu já vou pegar as colherzinhas e colocar na hora. Uma colher de café de sal. Também eu já vou colocar na hora. Duas xícaras de farinha de trigo que tá aqui. Uma colher de fermento em pó. Então, o fermento tá aqui. Vou pegar na hora também. E 400 gramas de frango desfiado. Eu vou colocar o frango. Eu não sei quanto que tem. Mas eu vou colocar ali tudo que tem. Então agora a gente vai colocar no liquidificador. E vamos bater. Então vamos lá. Gente, eu peguei essa receita na internet, tá bom? Então, assim, o queijo eu acredito que não seja parte da receita, sabe? Coloquei duas colheres assim, ó. Bem cheinha de queijo. Bom, gente. Agora eu vou vir com a colher de fermento, né? E aí eu não vou mais bater, tá bom? Então, pede pra colocar. Falam que essa tampinha tem uma colher, né? Então eu vou colocar aqui. Assim, uma colher de soco. E aí não precisa mais bater. Eu vou só misturar. Eu vou untar, porque eu acho que ela já não vai grudar, porque é antiaderente. Aí eu não vou untar. Vou jogar uma dessa daqui. Uma camada. Tipo a metade, né? Do creme. A metade, assim. Nossa, gente. A minha pia é muito pequena. Nossa, isso dificulta muito a minha vida. Sério. Dá uma misturadinha. Agora eu vou vir com o nosso recheio, ó. Que a gente fez. Vou colocar aqui. Eu acho que vai sobrar recheio. 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 E aí, se caso encher, né? Ela crescer, vai derrubar. Ai, mas vamos ver. Dá pra crescer na boca. Gente, eu vou fazer, então, um arroz, né? Pra acompanhar. Aqui na mesa eu não vou fazer muita coisa de decoração hoje, não. Eu enchi o número um, ó. Que a gente já tinha... A mel abriu um pouco de sono. Né, filha? Eu enchi o número um, que eu já tinha guardado. Aí agora eu vou jogar umas pétalas aqui, ó. Essas pétalas meio num negócio de estourar. Que a gente estourou nos 50 mil. Aí eu já pensei, falei, vou guardar. Que dá pra aproveitar, entendeu? Que dá pra aproveitar, entendeu? Que dá pra aproveitar, entendeu? Bom, gente, acredito eu que a torta já ficou pronta, ó. Até que cresceu bastante, gente. Olha isso. Ficou bem bonita, né? Aí a gente já vai comer daqui a pouco. O arroz também já ficou pronto. Falta só fazer um suquinho agora. Um arrozinho ok. Gente, acabei de tomar banho. E o Jay também já tomou banho. Acabei de colocar a torta pra esquentar, né? Porque é esfriado. Então eu coloquei pra dar uma esquentadinha. Tô lavando roupa. Tchau. 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 E aí Gente, vamos ver se a minha torta deu certo, hein? Eu esquentei ela ali agora Gente, será que deu? Cheirosa ela tá Meio quebrada Deixa eu mostrar pra vocês Olha, gente, como ficou Eu achei que ficou bem grossinha Olha essa de cima Mas é por causa da minha travessa também Mas olha Ficou muito bonita Então vamos comer Meu ketchup O pão de sempre Não pode faltar Eu vou comer só arroz e negócios Eu não vi a vasilhinha Eu estou me superando Amor É muito legal fazer coisas Mais um mês Um brinde ao primeiro mês De casadas E que Deus abençoe Que venha mais e mais daqui pra frente Te amo Também te amo Eu estou me superando É muito legal fazer coisas que você nunca fez Porque às vezes você acha que não é capaz Mas é Mané Mané É um sketch churro Eu não vou por mais Muito bom Por isso que eu me casei com você Agora eu estou me bem Eu não Hora da sobremesa É a melhor parte Gente É a sobremesa Que é coisa doce Eu adoro Coisa doce Nossa Eu estou com frio Hoje Vamos ver Que é Hora Almoço Eu estou com frio Quero fazer dois meses logo Já acha que vai ser assim? Todo mês? Durante toda a vida Olha isso Durão Olha Gente Olha essa consistência Olha isso Nem é Carinhão Olha Hum 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 O gosto de limão é bom Junto com o de maracujá é a melhor Tinha Bom meus amores Então esse foi o vídeo Eu já vou encerrar porque gente Eu estou morrendo de frio hoje Estou com frio? Não Ai Estou sonhando Dá oi É velha Dá oi filha É vizinho que toma banho Hum Tão gelosa Tão gostosa Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? É Deixa muito like aí pra nos ajudar Se você for novo aqui no canal Seja muito bem vindo Já te convido a se inscrever E a meta é Dois mil likes nesse vídeo E a torta ficou uma delícia gente Sério Se vocês quiserem Reproduzam na casa de vocês Que vocês vão amar É E qual vai ser a palavra chave? Um mês? Um mês Mesversário Se você assistiu até o final Comente aqui Um mês E é isso Um big beijão Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau